Olá pessoal, no vídeo de hoje a gente vai falar sobre o gabinete da Kulia Master, o gabinete SL600M. Confere o vídeo aí, espero que vocês curtam. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Me chamo Caio, no vídeo de hoje da FGTEC a gente vai estar falando sobre esse baita gabinete aqui da Kulia Master e de cara sim a gente já percebe um gabinete muito bonito, muito estiloso. Bom, aqui na parte da frente, na parte frontal, a gente tem o logo da Kulia Master, ela não é o botão onde tu liga e desliga, certo? Então tem um design bem bonito, essa parte toda aqui ela é feita de alumínio, não uma parte feita de plástico, né? Então não pensem que é uma parte feita de plástico, é uma parte feita de alumínio. Bom pessoal, aqui na parte de cima do gabinete a gente vai ter um total de 5 entradas USB. As duas delas são 2.0, as outras duas são 3.0, então a gente tem uma entrada para o headset, para o microfone, uma entrada de cabo USB 3.1 e a gente também tem um botão que é a... onde a gente pode controlar os nossos fãs, né? Botão muito legal, curtinho demais. Ponto para esse gabinete aqui. E uma coisa muito massa que a Kulia Master nos deu foi os sensores de movimento. A gente só precisa passar a mão ali pelos conectores e ela vem nos trazendo uma luz bem legal e bem bacana. Bom pessoal, já aqui nessa parte de cima a gente tem essa parte que ela é removível. Então a gente pode tirar aqui, vamos tirar. É bem sensível essa parte aqui, a gente não precisa fazer muito esforço, bem legal. Ó, tirei aqui, não precisei fazer muita força. E aqui na parte de cima a gente tem um filtro de poeira. A gente pode instalar um Auto Recooler de 240, de 280 e de 360. Nessa parte também aqui de cima a gente tem um botão de liga e desliga. Um botão aqui. Não se assuste de não ver nenhum fã na parte traseira do SL600. A Kulia Master optou por fazer o efeito chaminé. Ou seja, o ar entra pela parte de baixo, jogando todo o ar quente pela parte de cima do gabinete. A Kulia Master optou por um gabinete estilo work game, proporcionando o mínimo de ruído possível. Uma coisa muito importante é a opção de podermos deixar a nossa placa tanto deitada como na vertical. Podendo assim deixarmos a nossa máquina com o estilo em que a gente quiser. A única coisa que precisamos é pegar uma chave e desparafusar e podermos alterar da maneira em que a gente quiser. Bom, e bem na parte de baixo do SL600 podemos conectar o nosso cabo de energia. Mas presta atenção, o cabo ele precisa ser diretamente de uma tomada. Por conta da nossa fonte que digamos está meio escondida. E na parte de baixo temos um filtro de poeira de alta qualidade. Muito top. Protegendo qualquer tipo de poeira ou algo indesejado. Que protege os nossos dois fãs de 20cm. Sim, cada um desses fãs tem 20cm. Kulia Master mandou muito bem. Valeu Kulia Master. Bom, conhecendo a SL600 um pouco mais por dentro. Podemos ver e sentir a sua qualidade em um vidro de mais ou menos 2kg. E uma expressura um tanto que suave. Por dentro do gabinete temos também dois locais para colocar dois SSDs. Um lado direito e o outro do lado esquerdo. Pessoal, logo na parte de baixo a gente tem os nossos fãs. E uma coisa muito importante falar aqui. Os fãs não são RGB. Certo? Infelizmente eles não são. Também é possível colocar uma placa de até 38cm. Essa que a gente colocou como exemplo tem aproximadamente 28cm. E lembrando que pode escolher o lado em que tu quer colocar ela. Na horizontal ou na vertical. Porém, o cabo que deixa ela na vertical não vem junto com o gabinete. É preciso comprar ele. Bom, vocês devem estar se perguntando aonde fica a fonte desse gabinete. E realmente a Cooler Master nos impressionou com tanta criatividade. Bom, para a gente encontrar a fonte a gente precisa tirar alguns parafusos da parte de baixo e de cima. E depois tirar a tampa com esse logo lindo da Cooler Master. E finalmente nós conhecemos o local aonde vai a nossa fonte. Bom, depois disso a gente tem mais 4 parafusos que a gente precisa tirar. Ali é o local onde a gente vai poder estar fazendo a montagem. Muito legal. Parabéns Cooler Master pela criatividade e por sempre estar inovando e impressionando. Bom pessoal, aqui a gente tem alguns dos cabos que vem desse lado aqui. E a gente tem algumas entradas também onde a gente vai poder passar os cabos para conectar na placa-mãe. A gente tem os cabos 3.1, 3.0 e também uma coisa bem legal. A gente tem o controlador de fãs que fica aqui nessa parte de baixo aqui. E é bem legal. Coisa bem demais mesmo. Também a gente tem duas entradas de dois SSDs. Então, bem bacana. Cooler Master sem palavras. Realmente é incrível esse gabinete. Bom pessoal, espero que vocês tenham gostado. Esse foi o vídeo de hoje da FGTEC. A gente pôde conhecer um pouquinho mais do SL600M. Então, não esquece de inscrever no canal, ativar o sininho, curtir o vídeo e compartilhar. Até o próximo vídeo. Tchau!